Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal Tres Games. Bom, tamo de volta aí com o nosso jogo bem bacana de cervejaria, vamos dar continuidade? Galera, eu peço desculpa pra vocês aí, que não vai ter vídeo terça e quarta-feira, né? Porque esse vídeo aqui eu estou gravando no domingo e eu estou com muito resfriado, eu não tô conseguindo ficar de pé, tá? Então, eu não adiantei vídeo, então vai ficar sem vídeo no canal, tá bom? Eu estou tomando remédio, estou deitado, estou descansando pra melhorar o mais rápido possível pra mim começar a fazer as gameplays pra vocês, tá? Então, esse vídeo aqui deve estar saindo segunda-feira e se não tiver vídeo depois de segunda-feira, você já sabe o que aconteceu, beleza? Eu peço desculpa a todos vocês, mas o tio Jão tá dodói. Vamos nessa? Vamos embora, vamos partir aqui, ó. Tá pedindo pra gente comprar lá o engarrafamento lá, né? Então, vamos lá comprar, ó, chegar aqui, ó, abrir, abre as portas ali e vamos comprar mais um engarrafamento ali, né? E a galera tá deixando aí nos comentários, bem bacana, né? O engarrafamento a gente só vai poder vender depois que a gente liberar a venda global, tá? Então, vamos aqui, ó. Tá pedindo pra comprar mais um desse aqui, né? Vamos ver aqui, que é máquina de engarrafar. Esse aqui, ó. Vamos comprar aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar aqui mesmo, tá? Fica praticamente igual, né, ó. Ele até tinha encaixado no lugar certinho. Vou colocar aqui, ó. O ruim ia acertar o local, né? Aí, beleza. Ó, designe um funcionário para uma máquina de engarrafamento. Beleza. E ele tem que ter level, né? Deixa eu pegar esse aqui agora, ó. E colocar aqui na saída. Pra as garrafas cair aqui, né? E eu não fiz compra de nada, galera. Não encomendei nada ainda, tá? Ó, tem um funcionário ali, um funcionário aqui. Eu acho que eu vou pedir pra esse funcionário aqui, ó. Que ele tá level 8, tá? Vamos atribuir aqui, ó. Vamos ver se ele aceita ir lá, né? Porque eu não tô afim de contratar outro funcionário. Porque a gente vai ter que... Cleanar ele, né? Vamos ver se ele vem aqui, ó. Vem, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Aí, beleza. Vá para o computador e desbloqueie as docas com o mercado global. Ah, agora tá chegando, hein? Vamos vir aqui, ó. Desbloquear o mercado global. Vá ao computador. Nas docas. Eita. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Importação e exportação do mercado global, ó. Docas. É o que ele tá pedindo, ó. Vá para o computador e desbloqueie as docas com o mercado global. Então, eu acho que... Eu acredito que seja esse, tá? Que é esse aqui, ó. Comprar 2.500. Ó, rapaz. É outro galpão, véi. Eita, mano. Na onde será que é esse galpão? Do lado? Eu acho que é do lado, né? Construa pelo menos 5 armazéns nas docas. Você precisa de muito deles. Eita, 5 armazéns? E agora? Ó, as docas é aqui. 5 armazéns. Já tá até ali, né? 1, 0, 1, 2, 3, 4. Eita. O que que tem aqui? Ah, é o computador, né? E agora? Construir 5 armazéns. Construa pelo menos 5 armazéns nas docas. Para... Você precisa de muitos. Deixa eu ver que armazén que ele tá querendo aqui, né, galera? A gente tem um invasor ali, né? Docas, tá? Sala, não. Maquinários. Aqui, estante de armazenamento de melhoria. É o que eu imaginava mesmo. A gente tem que construir 5 desse aqui, galera, ó. Eu já coloquei um ali. Vamos colocar mais. É demoradinho, cara. Para colocar isso aqui no chão, ó. Coloquei um. Eu vou mover isso aqui. Pera aí. Deixa eu mover. Acho que tem como mover isso aqui. Deixa eu ver. Tem. Vou colocar aqui, ó. Colocar para o lado de cá, ó. Aqui assim, ó. Vamos ficar aqui, ó. Um. Agora sim a gente compra os outros e coloca aqui, né? Aqui. É chato colocar isso aqui para deixar centralizadinho, sabe? Mas eu vou deixar mais ou menos assim mesmo. Vou ficar... Dois. Vou colocar mais aqui. Tem que ser 5 desse aqui, ó. Três. Mais um. Três. Rapaz. Quatro. Mais um. Aqui. É. Quatro estava bom ali, né? Acho que eu vou colocar só quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Tem que apertar todos os parafusos, galera, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, ó. Enquanto eu não apertar todos os parafusos, eu não posso comprar o... O restante para montar ele aqui, né? Então deixa eu montar tudo aqui certinho para a gente comprar as outras partes, né? Pronto. Apertei todos. Depois eu compro aqui para colocar o negócio. Eu só coloquei só para passar lá o objetivo, tá? Agora a gente tem que pilotar o guindaste, né? Tá aqui. Aqui, ó. Olha agora. Eita. Tá. Colocar de câmera. Vê. Nossa. Eita, mano. Quantidade de câmera. Olha. Eu acho que é melhor esse aqui, né? Levantar o guindaste. Baixar o guindaste. Anexar F. É, vai ser difícil, hein? Vamos sair daqui? Mas tá bom, ó. Esporte um lote de sua cerveja fabricada. Pegue o palito com o guindaste e coloque dentro de um caminhão pesado de exportação. Você pode solicitar em um computador. Legal. Só que eu não tenho cerveja ainda, né? Eu tenho, mas tenho pouco, né? Vamos fazer mais cerveja, então? Pra gente poder vender bastante. Ó, já tem funcionário ali, né? Deixa eu ver lá. Lá embaixo. Eu tenho só um negocinho de cerveja aqui, ó. Tá? A gente vai fazer mais. Deixa eu ver aqui no computador. Quanto que a gente tem de cerveja lá, ó. Muito pouco. Tanque, ó. Tá vazio. 62 litros, ó. Vamos fazer mais, então? Vou fazer as cervejas 3 games mesmo, tá? Beleza? O que a gente precisa? Malte. Deixa eu ver lá, que eu esqueci. Tá ali, ó. É... Malte, lúpulo e levedura, né? Eu acho que a gente tem, né? Só dar uma olhadinha lá. Ah, vamos descer por aqui mesmo, né? Tá aqui, ó. Malte, ó. Tem que comprar bastante, cara. Levedura a gente tem. Malte. Levedura a gente tem bastante lá atrás, ó. Que é um saco só pra cada um, né? Então a gente tem que comprar bastante malte. E moer bastante grãos, né? Pra gente fazer um estoque bem bacana aqui, ó. Aí faz um estoque grande aqui. Faz lá e vende. Vamos tentar vender um caminhão de cerveja 3 games, beleza? E eu tô vendo aí o comentário de vocês aí. A cerveja aí. Né? Que vocês querem que coloque o nome. Então é até bom, até dá mais um tempinho. Pra ver qual o nome que vai ganhar aí. Pra a próxima cerveja a gente faz ela, tá? Deixa eu limpar isso aqui, ó. Jogar lá. E pra não ganhar multa, né? Aqui, ó. Aí, beleza. Aqui a gente não tem mais nada, beleza? Vamos comprar então, lá, ó. Agora a gente tem como comprar aqui no global, galera. Que é mais barato, você tá vendo, ó. Menos, ó. Aqui tá 5, você tá vendo, ó. Preço unitário, 5. Se eu vier aqui e entrega. Cadê o malte? Tá aqui, ó. 10. Você tá vendo? Então lá eu ganho o por, por... Ah, aqui, ó. Malte cru, ó. 5, ó. Ó o malte triturado. Já o malte pronto, ó. Ele custa 22, ó. Se a gente vier aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Custa 20. É porque aqui, ó. Ele tá com um aumento de 12%. A hora que cair, às vezes compensa comprar. Ó o lúpulo, ó. Aqui tá com menos 43%, ó. Tá custando 8. Ó a entrega lá, ó. 25, cara. Então vamos começar. Vamos comprar bastante aqui, ó. É... Adiciona 10 de 10, 10, né? 20, 40. A gente tá com 3 mil, né? Então vamos comprar aqui, ó. Comprar bastante, tá? Mil. 120. Vou comprar milzão desse aqui, ó. Levedura tá zero. Garrafa tá zero. Eu vou esperar cair a venda aqui, tá, galera? Esse aqui, por exemplo, ó. A gente vai ter que fazer, né? Ó, acabei de comprar. Ó, vamos comprar bastante aqui também, ó. Comprar 120. Aí, ó. Beleza, ó. E daí a gente tritura ele, né? E leva lá pra baixo junto pra fazer a cerveja, tá? O malte aqui, ó. Tá subindo. A levedura tá subindo, né? A garrafa tá 0,6. Deixa eu ver quanto tá a garrafa aqui. Ai, mercado indústria. Queria a garrafa. Ó, 6 também. Esperar cair pra gente comprar a garrafa? Que a gente não precisa comprar a garrafa agora, né? Tudo agora depende de estratégia, tá, galera? Não é chegar e sair fazendo, não, tá? A gente tem que ver os preços certinho pra começar a ter lucro, né? Vamos pedir aqui antes que aumente. Ó, mil, oito. Esse aqui caiu, né? Tá, tá certo. Eu tinha pedido malte e a levedura, ó. A levedura zerou, ó. Eu fico demorando. E aumentou, ó. Viu só? Tem que pedir e já pedi, cara. Eu já perdi aqui, ó. Tá vendo a levedura aqui, ó? Tá 15. Ah, contagem de palito é 5. Caramba, mano. Perdi dinheiro já, ó. Vai dar 2,700 e pouco. Vou pedir, ó. Tem que chegar e pedir. Não pode ficar enrolando aqui, não. Caramba, velho. E agora, ó. Não vem mais aqui na frente, tá? Acredito eu que não vem mais aqui na frente. Vai lá no fundo. Acredito eu que vai lá no fundo, né? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Pagar o funcionário, né? Aí, ó. Tomando um cafezinho. Deixa eu pagar o funcionário aqui, ó. Funcionário. Pagar. Beleza. Eu acho que o caminhão chegou lá já. Ele não vem mais aqui, ó. Vamos ver se chegou lá. Ó, chegou o caminhão, ó. Eita, mano. É bastante coisa, hein? Eu posso tirar com o guindaste. Depois eu venho pegando, né? Vamos tirar com o guindaste lá, ó. Agora ficou até mais fácil, eu acho. É, o ruim é achar uma câmera. Aqui. Eu acho que esse aqui vai dar certo. Aqui sobe. Aqui desce. É, o ruim é esse guindaste andando devagarzinho. Esse aqui, né? Ajusta a velocidade do guindaste. Tá. Qual o botão? Ah, aqui? Ah, tá. Scroll do mouse, ó. Ajusta a velocidade do guindaste. Hum. Tá. E por que que... Por que que ele não tá pegando ali? Nossa, até acertar agora, mano. Aqui, ó. Por que que ele não pega? Levantar o guindaste, descer o guindaste e anexar. Ah, tá. Deixa eu mudar a câmera aqui agora. Ah, entendeu. Vou deixar aqui na beira aqui, galera, ó. E depois vem pegando, entendeu? Deixa eu vir aqui. Olha lá, ó. Nossa, ele sai. Ele sai, mano. Deixa eu vir aqui. Pera aí. Ele foi pra lá, por que que ele não sai ali? Nossa, é muito... Muito sensível. Aí. É que eu deixei sensível também, né? Pra poder tirar F. Aqui, ó. Quer ver, ó. Ah, ele não sai. Eu pensei que saísse. Deixa eu vir aqui. Pera aí. Ergue. Vem pra cá. Vem pra cá. Desce. Hum. É, vai ser complicadinho fazer tudo, né? Demora muito? Ah, nem. Deixa eu ver se sai. Você viu, ó. Aqui, ó. Não, não sai, não. Eu pensei que dava pra abordar o sistema. Sair por trás do caminhão aqui, né? Mas não sai, não. Aí. Já, já pega a prática, né? Daí fica chique. Tem que saber só o que... O que desce, o que sobe. E já vai... Já vai praticando já, ó. Aí, ó. Porque o que você pega lá... Opa! O que você pega lá, você desce aqui, né? Só não me buga o jogo, por favor, mano. E esse aqui agora? Como é que faz pra mim jogar lá, mano? Ah, ele tá lá no... Nos de cima, né? Olha lá, ó. Leva lá, ó. Deixar aqui, ó. Cara, é... É só tentar... É... Como é que eu falo? Não tentar deixar em ordem, né? Que a gente quer deixar tudo organizadinho. Não, deixa de qualquer jeito lá. Porque a gente vai ter que pegar com... Como é que fala? Com a empilhadeira mesmo, né? Se a gente for tentar organizar ali, a gente fica até amanhã aqui. Então, eu acho que... Eu acho mais fácil ser mais rápido. Ó, aqui, por exemplo, tem outro, ó. Só que é outra coisa, né? Deixa eu ver. Ó, esse aqui já é diferente, ó. Tem que deixar pra cá. Tá vendo que eu tô tentando organizar? Não, chega aqui e faz isso, ó. Solta, já era. Pega mais aqui. Sobe. Chega ali e solta. É que veio bastante, né? Aí, ó. O caminhão foi embora. A gente sai do... Da hora, hein, véi? E agora a gente tem que levar tudo isso aqui lá pra baixo, ó. A gente vai ter que triturar tudo isso aqui, né? Que a gente comprou. Pra fazer a trituração. E depois... Depois que triturar, a gente leva lá pra baixo. Certo? A gente tem um pouquinho aqui já, ó. Esse aqui dá pra levar depois lá. Deixa eu colocar o pallet ali, ó. Aí, beleza. E vamos pegar a nossa empilhadeira, chegar lá e... Ó, coloquei umas rodonas maiores nela, que desbloqueou. Chique, hein? Vamos lá, ó. Haja... Haja viagem agora pra pegar tudo aquilo lá, hein? É muita coisa, cara. Tomara que eu... Ah, sabia, mano. Esse negócio tá enroscando e não é o... Como é que fala? Não é o... O garfo, tá? Eu, por exemplo, ó. Pode ver que o garfo não tá... Não tava relando ali embaixo, não. Vamos lá. Será que aquele trabalhador que tá lá vai vir trabalhar aqui, cara? Eu sei que venha, né? Se eu colocar aqui, eu acho que ele vai ter que vir aqui, hein? Vamos ver se ele vai vir colocar ali. Ele tem que sair lá da cervejaria. Porque não tá fazendo nada lá, né? Ele tá linkado aqui também, né? Ó, ele não vai sair de lá, cara. Vou ter que colocar um outro funcionário ali. Vamos erguer aqui, ó. Tá bacana o jogo, cara. Desse jeito aí que os caras fizeram, tá? Eles tão dando atenção, bastante atenção no jogo, né? Pra... Não deixar... Muito tempo o jogo bugado, né? Deixa eu chamar outro funcionário lá pra ver se eu consigo colocar ele aqui. Eu acho que eu não consigo colocar ele aqui, quer ver, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Estação. Eu acho que ele não consegue trabalhar ali, cara. Ó, não mesmo, ó. Tem que subir ele de leve. Tem que subir ele de leve. Deixa eu ver quanto que fica pra subir ele de leve. Ah, cenzão, ó. Atualizar. Aí, beleza. Quero ver se ele não trabalha aqui agora. Aí, ó. Agora ele trabalha aqui, ó. Não, filho. É pra você trabalhar ali. Pode trabalhar ali, filho. Pode trabalhar. Olha lá, velho. Eu coloquei ele pra trabalhar ali e eu... Não é siga, mas é trabalhe. Vai. Aqui o andante. Vai pra você ver. Atribuir função. Ó lá. Eu venho aqui e atribuo ele aqui, ó. F. Validar. Aí eu venho aqui. Trabalhe. Ele tá na limpeza, ó. Sendo que eu coloquei ele pra trabalhar ali. Fechar. Vai pra você ver. Eu não quero limpeza, velho. Eu coloquei o selinho, miserável. Ó, espere aqui. Afasta, siga-me. Trabalhe. Ele tá vendo que ele tá na limpeza lá, né, né, galera? Atribuir trabalho. Você tá vendo, ó. Ele deixa atribuir trabalho dele aqui, ó. Ó. Validar. Eu validei. Agora, ó. Eu pego aqui e peço pra ele trabalhar, ó. Trabalhe. Só que tá escrito limpeza lá. Você tá vendo, ó. E ele não tá na limpeza. Ele tinha que ter pego esse aqui, ó. Bom, enfim. Deixa ele parado aí. Se não quer trabalhar, não trabalha. O problema é seu. Depois eu venho aqui e coloco as coisas aqui. Deixa eu trazer todo o saco lá. Deixa eu pegar aquele cara ali, então. Que ele não tá fazendo nada mesmo. Depois eu coloco ele aqui, tá? Vem aqui, ó. Engarrafamento. Trabalhe. Atribuir trabalho, ó. Rosado. O outro era pra ter aceitado, né? Fazer o quê, né? Coisas da vida. Vamos validar ele aqui, ó. Aí, beleza. E agora, esse aqui sim vai trabalhar aqui. Enquanto isso, eu abaixo esse aqui aqui. E vou pegando o resto lá, tá? Isso, tio. Chuta. Joga longe. Vamos lá. Tirar tudo ali, né? Tem que moer tudo. Pra depois fazer a cerveja. Só no acelero, filho. Vai que vai. Depois eu organizo o resto ali, tá? O cara jogou que negócio longe, ó. Deixa aqui. Sai pegar o resto, né? Eita. Já sai que nem uma minhoca. Aqui, ó. Desce. Aqueles um ali, eu tenho que descer ele, tá? Falta mais um saco só. O malte ali, ó. O núpulo, né? Eu tenho que descer lá pra baixo com eles. Aí, deixa aqui, ó. Eita. Vou pegar mais um lá. Pode chegar perto aqui, ó. R. Sobe. E agora, esses aí, eu desço com eles. Primeiro aqui, ó. Eita. Pra lá, filho. Barbeiro nada, né? Ó lá. Pode deixar aqui perto, né? Já pega esse outro aqui, ó. Ih, tá lagando o negócio aqui, filho. Que que é isso? Não tava desse jeito? Deu numa testa do tio ali, filho. Vou pegar esse saco aqui. G. Nossa. Entra aí. Coloca ali, ó. Ó. Ó, 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 ó. Ei, Jesus. Qual que eu fui? Nossa, galera. Olha onde eu fui parar lá fora. A sorte que o jogo não buga, né? Imagina se bugasse eu ficasse girando lá. Não sei por que aconteceu isso, cara. Já completou aquele pallet lá? Eu acho que já, né? Aqui. Esses daqui que tão prontos, ó. Vou deixar aqui. Senão eu acabo misturando, ó. Tem outro ponto. Outro. Esse aqui, ó. Também. Quer ver? Esse aqui já tá certo, ó. Já tem dois pallets pra gente levar lá pra baixo. Deixa aqui. Aí, beleza. Eita. É dificinho controlar esses negócios aqui, mano. Olha lá o saco caindo lá, ó. Calma que a gente já organiza tudo, tá? Nada é fácil nessa vida. Aqui, ó. Vamos descer daqui. Aí, ó. Já enche ali. Sobe aqui. Esperar encher aqui. Depois pega o outro. Deixa eu pegar isso aqui do chão. Olha lá, velho. Que isso, mano. Olha lá. O saco sumiu. Eita encrenca, hein. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu já sei até onde ele foi. Quer ver? Olha lá. Sumiu. Já, já ele aparece. Já, já ele aparece. Você viu que ele sumiu, né? Aí não vai, né, Gil? Entra aqui. Ah, o cara... O Francis apareceu aí, ó. Vou pegar. Dá um pau lá na cabeça dele, saca só. Deixa eu pegar um... Um fardo desse aqui, ó. É fácil, sim, acertar ele. Vem. Ah, eu tô caminhando, velho. Eu tinha que tomar café. Aí, ó. Aí. Ah, eu não posso perder esse saco, não, filho. Ó, ele foi lá pra dentro. Deixa eu tomar um cafezinho ali. Pra gente espantar ele. E a gente ganha as coisas, né? Pegando ele. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Aí, beleza. Aí, ó. Cafezinho da hora. Pega aqui, ó. Vem aqui, Francis. Agora, seu miserável. Só falta eu não dar nada, né? Já entregou tudo que tinha de entregar. Ó, a cara. Mais um. Mais um. Falta só mais um. Ah. Safado. Escapou bem na hora que eu ia dar. Aí, já ia. Ó, spoiler set. Spoiler set. Spoil, né? É do... Tratorzinho aqui, né? Beleza. Eu poderia estar pegando lá. É, tem ali, ó. É, não é fácil não trabalhar na bagaça, velho. Ó, eu já posso tirar o de lá, ó. Olha lá. Eu não posso relar no negócio, mano. Que ele voa. Ó, relar ali ele voa. Deixar aqui, ó. Pegar esse outro aqui. Deixa eu encher esse aqui, ó. Que ele tá com poucas coisinhas, né? Vou pegar esse aqui, ó. Vamos encher ele. Esse aqui não. Esse aqui, ó. Joga lá, enche, ó. Ele fica completinho, né? Você vê aqui esse negócio voar pra... Ó, vai encaixando, hein? Aprenda com o Jão. Fazer bug no jogo. Mais um, acho. Deixa eu ver. É, eu acho que já deu ali 24 também, hein? Não. Agora, acho que deu. Deixa eu ver. Não. Agora deu. Vamos virar ele ali, ó. Aí, deixa ele organizadinho aqui também, ó. Pega o outro ali. Coloca lá. Deixa eu pegar aqui. Não, ó. Não precisa desligar, né? Seu andante. Coloca aqui. Aí, beleza. Deixa o tio trabalhando aqui, né? Tem mais um saco só. Mais um pallet, né? R. Eita, nóis, hein? Eu solto, coloco ele. Aí, beleza. Tem três aqui, né? Eu acho que dá pra levar esses três pra lá já, hein? Deixa eu ver. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver se vai deixar, né? Porque não tava descendo, galera. O... A empilhadeira não tava descendo lá no galpão de baixo. Ela tava empacando aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos ver se ela vai deixar descer agora, né? Eu tentei descer de frente. Tentei descer de ré. Não ia. E, ó. Caiu o saco ali, ó. Aí, ó. Tá vendo, ó? Eu posso erguer isso aqui no máximo, ó. Agora foi. Antes não ia. Eles aumentaram o galpão aqui, ó. Vamos deixar esse aqui, ó. Aí, o cara faz o esquema ali, né? Eu vou pegar aquele núpulo. A gente pode até colocar mais aqui, né? Tá. Vou pegar o resto lá em cima, né? Ó, beleza. Vamos colocar mais aqui, ó. Pra ele fabricar ali. Ó, rapaz. Vocês estão desperdiçando material aí, viu, seu miserável? Presta atenção aí. R. Desce aqui, ó. E leva esse resto pra lá, ó. Nossa, três palitos só. Não vai dar pra criar nada. Ó, galera. Deu pra perceber aqui que eles arrumaram legal aqui, tá? Eles aumentaram o espaço da curva lá, ó. Eles mexeram no mapa, ó. Pode ver que não tá tão apertadinho aqui agora, ó. Tá vendo, ó? Tem um espação pra... Tava muito estreitinho pra passar aqui, né? Até que, enfim, eles arrumaram isso aí, né? Deixar estreito daquele jeito lá era chato. Deixa, ó. Baixar aqui, deixar esse aqui aqui. Pegar o último lá em cima. Depois criar mais lugarzinho desse aqui pra colocar o... O lúpulo, né? Daí ele pega lúpulo, pega... A cevada. O malte, né? E... E pega o fermento lá em cima. Aí eu não preciso fazer isso, né? Quando mandar fazer, ele já faz tudo sozinho. Pegar mais um aqui, ó. Agora ficou legalzinho jogar, mano. Pode. Tem mais coisinha pra os caras fazerem, né? Mas... A maioria do... Aqui, ó. A maioria das coisas que não deixava a gente passar aqui, né? Dá, dá... Deixar o jogo mais fluido, né? Eles arrumaram. Então, agora tá bacaninha. Vou deixar esse aqui, ó. É, o lúpulo também vai precisar de muito, né? Você vê, ó. Vou tirar aquele lúpulo de lá, ó. Que a gente tem mais cinco pra pegar lá em cima, né? E, ah. Eles vão ter que arrumar um negócio que eles acabaram de fazer, mas já tá bugado. Vamos ver se o... Se a empilhadeira passa ali. Eu fui ali e tava bugado, tá? Deixa eu sair daqui. Eu não sei se eu vou ter dinheiro pra comprar. É 25, ah, dá. Vou colocar um só aqui, ó. Só pra gente fazer... Vou colocar dois, na verdade, né? Que são dois lúpulos, né? Cadê aqui? Aqui, ó. Dois. Beleza. E a gente vai trazer mais lá de cima, né? Vou pegar esse aqui, ó. Vamos ver se tá bugado lá agora, hein? Agora é a hora da verdade. Aqui, ó. Vou erguer. E a gente vai sair por aqui, galera, ó. Aqui tem uma rampa, ó. Eu desci a pé, mas não consegui nem subir a pé. Vamos ver se... Se vai aqui. Ó, foi. A pé não dava. Tá menos mal. Vamos chegar aqui, ó. Pegar essas coisitas aqui. Agora vamos ver se desce. Agora chegou a hora da verdade. Subi, subiu. Quero ver se desce. Enquanto tá indo. De boa. Aí sim, hein? Vamos ver se ele consegue fazer a cerveja sozinho. Eu vou pedir pra fazer lá, né? Eu tinha que comprar a garrafa, né? E eu não tenho dinheiro. Vou ter que fazer empréstimo. Eita. Ah, uma hora a garrafa baixa, né? Uma hora a garrafa vai baixar. Eu vou... Eita. Não, não, não. Sobe o negócio aí, João. Eu acho que eu vou vender o malte pra... Pra levantar dinheiro. O malte clu que a gente tá fazendo ali. Eu acho que tem pessoas querendo comprar. Como o malte triturado. Daí a gente levanta dinheiro, né? Tá vendo? A gente tem bastante lá, ó. Olha lá, ó. Deixa eu ver lá. Olha a quantidade que tem ali, ó. Tudo isso aqui, ó. A gente, às vezes, pode vender um palito só. Já dá uma graninha boa, né? Só fazer levantar meu dinheiro pra comprar as garrafas. 24? Ó, o negócio foi longe lá, ó. Olha lá onde que foi o negócio. Como é que eu vou tirar aquele negócio ali? Não, funcionar não. Fecha. Ali, ali já deu, ó. Aqui já deu. Agora eu tenho que tirar aquele negócio dali, ó. Tenho que fazer isso aqui. É... Colocar aqui, ó. Dá trabalho, cara. O negócio fica... Arregaçando com a gente, né? Só no Bugzation. Olha lá. Como é que eu vou tirar esse negócio daqui pegando com a empilhadeira? Não tem como. Eu tenho que tirar daqui pra depois pegar com a empilhadeira. Isso aqui eu pego. O pallet, né? Aqui, ó. O pallet. Ele tem que sair daqui. Aí, saiu. Saiu, mas... Olha lá. Rapaz. Que doideira, velho. Esse aqui, o que que é? Uhum. Tá. Cadê o outro pallet que tava aqui? Eu coloquei um montinho nele. Tá tudo louco, velho. Olha lá o pallet onde que tá lá. Eu vou ver se eu vendo, tá? Olha lá, velho. O negócio tá mal assombrado. Aí, ó. Olha lá. Eita. Deixa eu ver quanto que custa ali pra gente fazer a garrafa, né? Quanto tá custando a garrafa? Vem aqui, entrega. Garrafa. É seis a unidade, né? A gente tá com cento e vinte e três. Deixa eu ver se eu já consigo fazer o... A cerveja. Daí a gente compra a garrafa pra poder fazer o empacotamento lá, né? O engarrafamento e vender, né? O mercado global aqui, ó. Distribuição, ó. Tá vendo? É... Doze minutos. Ele quer trinta e três, ó. Trinta e três não. Bônus, né? Eita. Não fala a quantidade que quer, né? Limite. Novecentos e quarenta e oito litros. Mil e pouco, rapaz. Tão pedindo bastante cerveja, hein? Vamos ver se o tio faz lá? Cervejaria. Vamos vir aqui, ó. Tá com sessenta e dois litros lá, certo? Armazen... Armazenando. Tá armazenando. É... Receita. Criar nova receita. Hum... Eu tenho que descartar. Eu tenho que terminar de fazer lá, ó. Pra ele poder fazer o resto. Então eu tenho que engarrafar. E eu não tenho garrafa, né? Que tá tudo pronto pra ser engarrafado ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver aqui. Aqui dá pra ver, ó. Quanto que tem lá no painel. Quer ver, ó? F. A gente vem aqui. Configurações. Ali, ó. Tem sessenta e dois litros ali. Você tá vendo, ó? Dá cento e oitenta e cinco garrafa. Rapaz, a gente vai ter que pedir mesmo. Eu acho que eu vou vender um... Um pallet daquele ali, galera. Um pallet daquele ali, ó. Deixa eu ver quem que... Quem que tá pedindo. É... Cento e oitenta e cinco garrafas a gente precisa, né? Então se a gente vir aqui pedir entrega. A gente pede aqui, ó. Cento e oitenta e cinco garrafas. Cem garrafas. Vai dar quanto? Vai dar seiscentos, ó. A gente não tem lá, ó. Tá vendo? É muito pouca... Muito pouca garrafa. Então tá bom. Então a gente vai... Tirar tudo isso aqui, né? Aqui, zera. E a gente vem aqui no pedido, ó. Contrato. Tem um aqui, ó. Que é setecentos e vinte e seis. Tá vendo? Ele quer vinte e cinco, ó. Então vamos pegar isso aqui e aceitar. Ó. Vinte e cinco. Vamos entregar pra ele ali. Porque daí a gente faz o levantamento de dinheiro certinho, entendeu? A gente já vai ter dinheiro pra comprar cento e poucas garrafas. Porque senão eu não vou contar. Aqui tem vinte e cinco. Deixa eu ver. Tem. Tem vinte e cinco aqui, ó. Então a gente pega aqui, ó. Galera, é um jogo que chega uma hora que você tem que ter uma paciência. Porque é demorado, né? Tudo que você tem que fazer, você tem que andar na fábrica, né? Então o negócio tá longe, tem que trazer, você tem que buscar. Complicado. Esse aqui deve ser muito da hora jogar em live. Eu não faço mais live, né? Colocando ideia com a galera, mano. Esse aí deve ser muito da hora. Faltou um pallet só. Ali tinha vinte e quatro, né? Ele é vinte e cinco. Nossa, não acredito que eu vou entregar um pallet pro cara, mano. Sério mesmo? Vai pra você ver, galera. Vou pegar isso aqui. Fazer isso aqui, ó. Ah! Chegar aqui, ó. É mole. Fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Um. Um só. A gente pega ali, ó. Pegue. Aí, ó. Foi. Agora a gente chega ali, ó. No computador. E pede as garrafas pra fazer, né? Então vamos vir aqui, ó. Validar. Ok. A gente tá com oitocentos e pouco, ó. Agora a gente tem que pegar a garrafa. Vamos pegar aqui. Foi de um em um por quê? Se eu quero de... Eita, agora o negócio tá zoado, né? Ah, vai aqui então, é. Ó, não vai de dez em dez, ó. Tudo bem, deixa assim. É... Eu vou pegar o máximo ali de seiscentas. De seiscentas que eu tenho que pagar o funcionário também, né? Ó, vou pegar cem garrafas, ó. Cem. Pedir. Deixa eu ver o funcionário aqui, ó. Vamos pagar o funcionário. Tamo com noventa dólares só, hein. E toma um café aqui por cima. Aí já fica pobre mesmo. Aí, toma um cafezinho. A garrafa. A garrafa chega aqui, velho. Hum. Ó que interessante, galera. Eu não sei se eles arrumaram. Vamos ver. Se eles vão deixar eu fazer o esquema aqui, ó. Você viu, ó. Foi o pessoal que falou pra mim. Pô, Jean. Não precisa ficar pegando o carrinho e... Dá pra tirar pro lado de fora. Sacanagem, né? Porque... Aí a gente sai fora da realidade, né? Fazer isso aqui, ó. Pega aqui, ó. Depois buga o jogo. Não sabe por quê, né? E faz isso aqui, galera, ó. Tá vendo? Já sai, ó. Tudo lá, ó. Vou deixar aqui, tirar tudo pro caminhão ir embora. Aí depois a gente pega, leva lá e já começa a engarrafar. Tá vendo, ó? Chega aqui, ó. Ó lá, ó. Ele já vem pra baixo. Pronto, já foi. Entendeu? Agora sim. A gente vai dar a volta pra levar isso aqui lá. Pra ele poder engarrafar lá. E palito. Ó lá, ó. Tem mais um negócio ali, ó. Tem mais um palito ali, ó. Foi aquele um que voou. Voou, voou, voou. A gente tem bastante, então, né? Eu tenho que fazer a marcaçãozinha de palito aqui, ó. De garrafa, né? Pra ele... Pegar e desmontar, né? É aqui, quer ver, ó. Vim aqui, ó. É... Dois... Sabe? Aqui, ó. Pega isso aqui também, ó. Eita, não tem dinheiro? Tem, tio? Comprar. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Um. Comprar. Ah, não deixou aqui por causa do negócio, ó. Tudo bem. Faz aqui, ó. Dois. E, ó. Só tem dois, tá? Porque eu não tenho mais dinheiro ali, ó. Se eu for gastar, eu vou ficar pobre. Vem aqui, ó. Coloca lá. E depois vamos ver se o tio já engarrafa sozinho ali, né? Vou lá pegar outro. Ó, o tio chegou com mais... Mais garrafa, mano. A gente comprou bastante garrafa, né? Você viu, ó? Calma, tio. Ó lá, ó. Tem mais duas ali. Por isso que eu achei esquisito, né? Ué, só isso e garrafa? Não, não é possível. Aí, ó. São bastante garrafas, hein? Vou deixar aqui, ó. Será que vai vir mais um caminhão de garrafa? Ah, não vai. Aí, ó. Show. Então, leva tudo lá. Eu vou levar isso aqui. Vou testar lá pra gente ver certinho. Não vai demorar demais, né? Olha lá. Deixar ali. Opa, ergue. Aqui. Acho que vai construir alguma coisa no meio aqui também, ó. Tá tudo quebrado, né? Deixar aqui, ó. Vou colocar outro funcionário aqui agora. Como não tá fazendo nada lá, galera. Vou colocar os dois funcionários aqui. Quer ver, ó? Vamos ver se eu acerto. Quer ver, ó? Pra engarrafar, né? Vem aqui, filho. Vem aqui, ó. Não é gozado. Por que que ele não tá fabricando? Ah, não tinha garrafa, né? Não tinha garrafa pra ele fazer isso aqui, ó. Então, deixa eu chamar o outro lá. Será que ele pega a garrafa aqui também? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Trabalhe. Ele vai trabalhar aqui, certo? Ah. Só que ele não pega aqui, ó. Por que será, né? Se ele pega aqui, ele tinha que pegar lá. Será que tem que ser outro funcionário? Porque aqui ele só aperta um botão só, cara. Aqui é um botão só que ele aperta. Mais nada. Muito estranho, hein? Muito estranho. Quer ver? Eu vou chamar o outro lá agora. Vamos ver se o... Ah. Vamos ver se esse cara que é da limpeza trabalha lá. Eu acho que não trabalha lá. Ih, chegou mais, cara. Eita. Um par de vim em garrafa. Pera aí. Deixa eu levar esse cara aqui, ó. Ele tá escrito limpeza, certo, galera? Eu quero ver se ele vai trabalhar lá, ó. Se ele não trabalhar lá, o problema é dele daí. Eu quero que ele coloque a garrafa ali, tá ligado? Ó, não deixa, ó. Não deixa limpar, ó. Tá vendo? Tá. Então, você vai ficar sem trabalhar mesmo, mano. Vai embora. Ah lá, agora vai ficar seguindo eu, né? Trabalhe. Trabalhe. Isso. Deixa eu pegar lá. É, o tio lá não vai... Quer ver, ó? Só... É só eu colocar ali, galera, que ele vai começar a produzir. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Desembalar, né? Ó, ele mesmo desembala, tá vendo, ó? Ele mesmo desembala, ó. Só que... Colou o tio? Não vai desembalar, não? Ué? Coloca o cara pra trabalhar aqui e ele não faz nada. Tem ali, tio. Cerveja, ó. Tá vendo ali? Deixa eu usar, então, vai. Vamos validar ali, ó. Iniciar. Pronto. Será que ele... Ele não pega lá, né? Nada. Não adiantou nada o cara ficar aqui, ó. Eu não sei se é eu que não tô sabendo fazer, mas não adiantou nada. Eu que tenho que desembalar, eu que tenho que pegar, eu que tenho que fazer. Ah, sacanagem. Aí é muito sacanagem. Perga aí, Jão. Vou pegar mais... Dois paletes aqui. Ou um só que veio? Deixa eu ver. Eu acho que é um só, hein? Tem que abrir ali, né, Jão? Deixa eu ver. Um só. Ah, um tequinho só, mano. Pô, aí você... Você brincou comigo, né? Levar esse aqui lá. Ah, vou levar esse aqui em off, tá? Levar esse aqui em off. Ó, exporte um lote de sua cerveja fabricada. Pega o palete. Tá. Eu tenho um lote aqui, tá, galera? Eu vou exportar esse lote aqui então, tá? Só pra gente ver como é que é. Vem aqui, ó. É E... Erg. R. Deixa ali, ó. Chamar um caminhão só pra levar esse aqui? Sério mesmo? É R. Aí, ó. Vamos levar lá, vamos exportar esse aqui. Eu tenho um lote? Um lote é esse aqui, né? Vamos ver qual a missão que vai dar ali depois. Nossa, chamar um caminhão pra levar esse aqui, mano. Poderia levar na caminhonetinha, né? Deixa eu ver se eu posso levar na caminhonetinha. Pera aí. Vou lá no computer. Aqui, ó. Vamos ver se dá pra transportar na caminhonetinha. Deixa eu ver aqui. Contrato. Não, ó. É tudo grão, grão, grão. Se quiser transportar mesmo, vai ter que ser aqui, ó. Mercado Mundial. Doca, né? E fazer isso aqui, ó. Ó, custo de 100. Nossa, mas eu não tenho dinheiro. Encomendo um caminhão. Enche o trailer do caminhão com tudo que quiser. Volte aqui e mande o caminhão vender a mercadoria. Eu não tenho... Eu não tenho dinheiro, mano. Lá. Eita, menos... Menos... E chamei um caminhão. Gastou menos 100 ali, está vendo? Ele vai vir na doca. Eu nem sei que doca ele vai vir. Vai lá, vem vindo, ó. Vai vir na doca zero. Deixa eu... Vender isso aqui, mano. Ó, abriu. Beleza. Deixa eu baixar isso aqui. Ir lá agora, ó. E mandar pra cá e mandar vender. Rapaz, 100. Estou comendo 60 dólares. Ah, se não der dinheiro... Ó, o negócio tá aqui. Pega aqui. Desce. F. Eita. E agora, pra achar o lugar do marvado ali... Será que isso aqui não pega o gradado? Deixa eu ver. Ah, tá longe aqui, ó. Ergue. Aqui, ó. Baixa. Pega. E joga aqui. F. Aí, beleza. Vamos vender. Já coloquei no caminhão, certo? Tá lá no caminhão, ó. É um palito só que ele quer que venda, né? Então, agora a gente vem aqui, ó. Ué. Ah, tá aqui, ó. Exportar 600. Eu vou ganhar 608 só. Ô, louco. 517, ó. E agora, novo objetivo serão adicionar. Acabou, galera. Agora a gente só fica aqui, ó. Fazer cerveja. Vender cerveja. E esperar chegar mais novos objetivos, ó. Tá vendo ali? Novos objetivos. Bom, aí vai ficar com vocês, beleza? Vou esperar a resposta de vocês aí. Conforme eu já falei, né? Eu tô de cama. Eu gravei esse vídeo aqui com o maior sacrifício. Então, os vídeos vão estar voltando normal assim que eu tiver melhor. Continue no canal. Assiste as gameplays. Por favor, assista as gameplays que estão aí no canal. Pra não deixar o canal parado até eu voltar, beleza? E deixa aí nos comentários se vocês querem que eu continue ou espero atualizar o jogo. Porque agora é só fazer cerveja e vender cerveja ali, entendeu? Perfeito? Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.